Mano, eu tô preso aqui. Eu não consigo subir na janela agora. Agacha e pula, agacha e pula que vai. Abre as pernas e toma, porque isso aí não resolve. Não, não tô brincando, não tô brincando. Passa aí, dá. Do seu lado aí tem um... Ixi... Tem o quê? Tem o quê? Dá pra sair, dá pra sair. Mano, tem mata. Segura uma granada na mão aí, mano. Dá pra sair, dá pra sair. Você tem que conseguir fazer vault. Você tem que fazer vault na porta. Tá engraçado, mas se eu falar que eu não tô, eu tô mentindo pra caralho, tá ligado? Mano, eu vou dar um soco na minha própria cara, juro por Deus. Mati o Fabio e me é live e vê, mano. Sério. Tô fazendo de tudo que é possível, mano. Lucas, você tá... porque você tá longe. Tô fazendo corre aqui, mano, pra família, tá ligado? Tô indo atrás de botar o leite. Vem correndo, vem correndo. Vai botar só leite na mesa. Agacha, vem devagarzinho, agacha e aperta espaço pra ele dar vault. Galerinha, tô sentindo, hein. Cheirinho de pênis no céu. Calma que dá, calma. Minha vida é um resumo da minha vida, galera. Dá, dá, dá dinheiro. Pode... Ai, ai, ó. Ah, tem dois aqui. Criei colete. Esse foi, fedeu. Passou. Passou ali, ó. É, tem um que já tá... opa, já mirou em mim de sniper. É, tem um mirando sniper. E tem um caído no PQD, ó. Aquele eu derrubei, o primeiro eu derrubei, finalizei. Tem mais um ali, ó. Já peguei mais um, derrubei, finalizei. Um pouco longe, família. Tô esperando vocês aqui, sem pressa, sem problemas. Tá aí, tá aí na... Ah, não dá pra subir aqui? Que zoada. Calma, calma. Na hora que eu abri, ele rushou, mano. Derrubei. Peguei aqui também, finalizei. Foi, foi, foi. Scratch eliminada. Braca, hein? Onde ou não fiel? Peguei aí, ó. Caiu o block. Caiu o block. Crash louco pra caralho esse cara. Eita, meu Deus. O corpo de... Isso aí é paralisia do sono, rapaziada. Acontece aí. Nossa, fudeu muito. Nossa, caiu muita gente. Ai, caralho. Tem dois no chão, Jara. Joguei dois no chão aqui, corri como se não houvesse amanhã. Calma, isso tem mais. Pega aqui, Lucas. Ai, 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 ai. Tomei, 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 roubei, roubei, roubei. Boa, me salvaram. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Pinguei, 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 pinguei. Gente, tá pingado. Tá na merda. Eu tô caído, tô caído, mano. Tô dando 200 por tanto. Ele levou o time inteiro. Ninho. Jogou a granada. Jogou a granada do outro lado. Tá indo pra você aí, ó. Tá no meio. Burro! Ah, fio da puta abaixado, ô, cara. Fio da puta você, rapaz. Me xingou, velho. Ruei, ruei. Hum, tô ouvindo o passe aqui onde eu tô. Hum, eu vou cair em cima aí pra ver o que dá pra fazer. Esse patife vai morrer. Tá em cima, mano. Já peguei ele. Nossa, mano. Vou te falar que você tá sendo caçado, hein, amigo. Agora eu vou ajudar, não. Agora eu vou só finalizar mesmo. Pegar os loots. Finalizei um. Nossa, essa arma é uma velha. Finalizei. Ah, olha ali. Atali, atali. Nossa! Mano, essa arma é muito idiota. Caralho! Meu Deus, brother, velho. Deitei um aqui. Ai, meu Deus, mano. Ah, pessoal. Tinha descida do Vasco ali, mano. Pudeu. Eu deitei um lá dentro pra gente ver, mas tem mais três em pé. Um deles tá finalizado. Foda-se. Peraí, peraí. Entra no ar. Entra no ar. Entra no ar. Peraí, eu vou posicionar aqui. Dá pra sentar no ar, hein. Não precisa nem pousar. É, essa é a ideia. Caralho, caralho. Caralho. Porra. O que que aconteceu com ele? Deu errado. Aqui embaixo. Que isso? Meu jogo bugou. Caralho, bugou muito. Nossa, que eu tô... Meu Deus. Mano, eu comecei a sair voando pelo mapa rapidão, mano. Vem, 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 vem. Que bom um balão pra eles fora, tá ligado? Eu acho que grudou alguma coisa na hélice. Eu citrolei-se. Mas eu me trollei muito, mano. Não tem um flash, não tem nada. Eu acabei com um speed aqui, mano. Eu acabei com um speed aqui. Pode vir pra cá, se quiser. Ai, que coisa. O cara voltou no loot dele, mano. Cornão, velho. Hum, ele tá lá. Eu vou bater com o drone na cara dele. Filho da puta. Tem, tem, cuzão. Quem não tem medo de uma hélice de drone? Marca ele, marca ele, marca ele. Marca ele, marca ele. Tá marcado? Tá pingado lá. Tá ali. Tá ali. Ele tá ali, ó. Ele tá em choque, ele tá em choque. Tá em choque, tá strafando, tá te esperando. Tá ali agora, ó. Derrubado, derrubado, derrubado. Tem mais... Ah, tem dois, tem dois. Quebrei o shoot desse. Que cara velho. Entrou, entrou, entrou. Ele entrou naquele buraco ali. Ele deitou, nesse pingue verde. Ele tava aí, nesse pingue verde. Tão atirando em mim. Vou dropar as placas pra você aqui. Dropa aí, dropa aí. Tem veio. O cara de cima do game. Boa. Fudendo. As placas tão aqui, viu? Tão chegando, ó. Eles tão vindo dali, ó. Movimentação. Vou deixar que tá da puta vivo não, mano. Ó, tem um squad aqui, hein? Tem. Tem dois, né? Tá no fundo, tá no fundo. Ah, eu morri bem rápido dessa vez, até. Dá mal, rapaziada. Vale a explosão. Armando explosivo. Tem equipe eliminada aqui, que pegou o Lucas. Cai, espera. Espera eles entrarem. Eles vão entrar secos, mano. Eles vão entrar. A gente come eles. Ó, vai. 3, 2, 1. Pode chegar, vai. Não, não. Eles já caíam. Tá na merda. Os amigos vão ter que correr pra levantar, vai. Tomei pra caralho. Eu não tenho munição, eu não tenho munição. Tá ali atrás, né? Eu tô rushando porque eu não tenho munição, velho. Eu não posso nem brincar. Meu Deus, como que eu derrumbeu esse cara, velho? Tão fazendo, mano. Eu quebrei o shield dele. Derrubei, derrubei aquele ali de trás. Ah, levantou de dentro? Sério? Um deles entrou, mano. Entrou, entrou. Tá fazendo um munição lá dentro. Ah, tem... Ah, o cara é campeão. Ah, tem dois dentro, mano. Tem dois. Um deitado e um que levantou. Tô indo pela porta... Opa aqui, ó. Achei o outro aqui, ó. Por cima, ó. Derrubei mais um. O outro tá aqui comigo. O último tá aqui comigo. Eu acho que é o último, né? Subiu no bagulhinho ali. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Derrubado, derrubado mais um. O cara passou do seu lado. Eu tava... Eu tava cego, mano. Foi os dois aqui. Aqui, preliminada. Boa time! Boa time! Tem uns caras na estação DTV. Aquele prédio ali. Eles vão provavelmente na caixa... Ah, nossa caiu no telhado. Esquece. Nem vai, Caio. Nem vai, nem vai. Só espero. Ó, os caras tão vindo pegar deles. Os caras tão vindo pegar deles. Prepara. Deitei um. Tô tomando de todos os lados, parece. Um deles tá no chão. Um deles tá no chão. Um deles tá no chão. O que eu deitei foi. Cuidado, cuidado, Lucas. Eles tão abrindo pra sua esquerda. Desceu, desceu. Caiu da janela. Nossa. Tem da direita também, velho. Atrás do carro. Deitei um. Finalizei. Disturbo. Mais um. Pego. Finalizado. Boa. Deitei um, deitei um. Tá na janela, tá na janela. Ah, me pegou. Não sei da onde, velho. Carro não. Carro. Oiê. Cai duro. Eu não... Ah, tô vendo. Sou seu corpinho. Não veio, mano. Ué, ele quitou. Ajuda, ajuda pra ti. Ah, não veio, não veio. Não veio, não veio. Tá comigo, tá comigo. Tô procurando, tô procurando. Aqui, aqui, aqui. Pinguei, morto. Boa, equipe eliminada. Boa, gente. Pode voltar aqui. O que que aconteceu? Que eu não lutei o golai e eu ganhei. Tá acabado. O... O cara deve ter desistido. Acabei ficando um pouquinho pra trás, família. Imagina eu chegando com... Aquele modelo. Ah, os homens sumiram, velho. Os homens sumiram. Caraca. Já foi. O Squid daqui morreu e eles tomaram dali, ó. Do pingue verde. Eu acho que talvez eles venham lutear. Fica, tipo, aqui meio que muqueadinho. Tá ligado. Eu marquei com ele, mas o... O Morocha entrou mais tarde. Eu vou ter que... Dar uma atrasada aí. Porque eu tenho que jogar os cinco games aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Um aqui. Derrubei um. Finalizei. Tem outra ali. Derrubada. Tô atirando de longe. Tô atirando de longe. Cuidado. Droga. Droga. Nossa, mano. Quanta gente aqui, velho. Derrubei um. Ai. Derrubei mais um. Peguei. Finalizei. Calma. Ah, ele não fugiu, né, mano. Ah, ele não fugiu, né, mano. Derrubei mais um. Tem caixa ali, ó. Chama a nossa. Não, não chama a nossa. Ah, chama a chama pra gente pegar a Army Ghost. A gente pega a Army Ghost. Ai, mano. Eu juro por Deus. Eu só queria... Nossa, mano. Olha aí. Olha isso, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui que tá acontecendo. Pega o dinheiro. 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 Dropa o seu dinheiro e se mata. Ah, tá levando tiro. Fudeu. Não. Tá levando tiro, cara. Dropei meu dinheiro. Não dá. Dropei no chão aqui. Meu carinha não consegue fazer nada. Ele é muito... Tô tomando tiro. Socorro. Ah, mano. Sério. Na moral. Se mata rápido. Buscar... Gente, fudeu muito aqui. Sério. Muito, muito. Eu tô tomando tiro daqui, ó. Aqui, ó. Aí, os caras tão de sniper, mano. É muito ghost, esses filha da puta. Ah, mano. É sério que eu tomei um míssil na boca? Ah, mano. Eu acho que eu bobei a gente matar esses caras. É, eu também acho que é uma bomba. Ó, tá ali, tá ali. Apareceram. Malvo marcado. Derrubado. Não foi a cara, filha da puta. Um foi eliminado, um foi eliminado. O da sniper tá na merda, velho. Ele tá na merda. Tem mais um, tem mais um. Ele vai girar. Ele vai rotacionar, ele vai rotacionar. Beleza, só cuidado. Mas eles vão rotacionar, eu acho. Esse último. Tá ali, ó. Tá ali, derrubado. Morri, morri não sei da onde. O cara subiu no teto. Estão nas costas deles, estão nas costas deles. Beleza. Boa. Matem os dois. Matem os dois. Vamos, Orochinho. Joguei o jogo fora. Run, my friend. Run. A gente tem dinheiro pra levantar os dois aí. Ai, tem cara na nossa frente, Orochinho. Dá bala, Orochinho, dá bala. Puta, tem mais, tem mais. Tem mais na direita, Orochinho. Corri, porque eu tô muito na merda, Orochinho. Cai, cai. Ai, caralho. Ali, esquerda, esquerda, esquerda. Vem, Orochinho, vem pra trás, vem pra trás, vem, 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 vem. Tá muito na merda, ele tá no lixo. Mano, ele deve estar sem bala. Ele tá ali atrás, né? Ele tá ali atrás, né? Eu tô aqui. Não, acho que é só pra garantir, né? Nossa, o Orochinho caindo em campo. Tá lindo. Ele tá nesse pingue roxo, hein? Ele tá no pingue roxo ali, ó. O amigo dele vai levantar ele. Mano, eu não faço ideia de um deles, não, velho. Esse cara deve ter corrido pra bosta, mano. Ali, ó. Ah, não. É um lixo. Mas podia sair daqui, cara. Do campo do lixo. Derrubei mais um. Finalizei aquele. Não tenho mais munição, só o Orochinho. Desliga a porra do embot, Pati. Tá tomando bala pra caralho, Orochinho. Caralho, mano. O Orochinho virou uma peneira. Mas pode andar e atirar? Andar e atira. Mano, anda e atira. Pula, gira, dá mortal, velho. Aperta os botão. Tento no cu faz qualquer coisa. Vambora, vambora. Tomei. Ah, tomei. Ai. Aí é um descheat. Aí é um descheat. Eu vou ligar o Vant aqui. Tá aqui, ó. Nesse prédio tem um. Belo pênis, mano. Belo pênis. Esse Vant aí foi pênis classe A, mano. Tá vendo as nossas costas vindo, hein, mano. Tá vendo as nossas costas aqui. Tá perto? Mais ou menos, velho. Não tá longe, não. Tem lá em cima. Tá na distância do Vant aí. Só com medo da gente tomar de cima, mano. Eu tô muito longe de vocês, mano. Eles tão embaixo. Tentei um deles. Finalizei um deles. Tentei, ó. Tem no mesmo andar, Orochinho. Cuidado. Uhum. Tá aqui, ó. Tem mais, tem mais deles. Seguindo por aqui. É, eu pinguei errado. Ali. Esta área foi saqueada. Não, caralho. Eu não consigo pingar essa porra, mano. Ó, o de shield tá ali, ó. O cara de shield tá ali. Tem uma louca atrás dele de sniper. Derrubei o da sniper. Só sobrou do shield. Vou tentar entrar no caso com vocês aqui. Pode puxar nele? Pode, 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 pode. Calma. Derrubei e acabou, 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 acabou. Beleza. Eles tavam tomando de outro time da direita. Eles tavam tomando do time que a gente derrubou o cara lá. Perdido? Não, não tô perdido. Só errei duas balas aqui. Aqui, ó. Tem cara aqui. Caiu federa. Vai tomar no culo. Me f***i. Vai tomar no culo. Me f***i. Desceu ali, ó. Desceu ali, ó. No bunker. Cuidado então. Ali é onde eu marquei. Ele desceu pro morro. Se pá aqui dá pra pegar eles pelas... Ah, pro morro? Tá, tá boa, boa. Então aproveita. Se vê, marca. Acabou de... Ai, caralho. Um tá deitado. Ai, que burro. Dois deitado. Essa parede vara, hein. Olha lá, lá atrás, lá atrás, ó. Hummm. Caralho, mano. Os dois tão ali. Deitei mais um. É... Equipe eliminada, equipe eliminada. Boa. Caralho, essa daí eu só servi pra explotar mesmo. Não, foi ótimo. Não. É... Ó, tô vendo o cara ali, ó. Tô vendo o cara ali, ó. Ó, squad inteiro. Tá mesmo. Lucas, se tiver ângulo, pode mandar, velho. Ó, tem Snap primeiro na gente já. Fica ligeiro. Da onde? É, do rio. Ele tá no rio. Ele tá na altura do rio ali. Mais ou menos o ping azul. Ó, o Snap ali. Ó, o Snap ali. Quer ver ninguém. Boa, confirmou. Tem um correndo. Tem mais um. Ó, ele vai pra mirada. De novo na rua. De novo na rua. De novo na rua. Uhum, seria excelente. Ó, e eles tão aqui embaixo, ó. Um deles foi pro chão, finalizei. Ah, tomei... Eu deitei outro, deitei dois. Onde tá a marca, marca, marca? Tá aqui embaixo, ó, tem um atrás do caminhão. Atrás do caminhão. Ah, tomei do prédio, Orochi, tomei do prédio, Orochi. Recorre, recorre, recorre. Do prédio, do prédio, mano. Ai, sniper em você, sniper em você! Solta, solta o paragueta, solta o paragueta! Mano, por que cês tão gemendo? Fala, véio! Eu falei! Caralho, eu não ouvi nada, eu só comecei a ouvir. Parecia o Coragem com o medo do Eustácio, mano. Fala! Fala!